E aí DJ Vinicius PR É tu que comando os Mandela em Bituba, caralho Ai que saudade do ponto gritando UFłość sales Foi mexer com os moscarrado Não aguento, saio chorando Foi mexer com os moscarrado Não aguento podcasts Saí, eu chorando meia Hora de trepom trepom Não aguento, saio chorando meia �ng st b COSTA ja purchasing mixer-gusto-mascarado nou ento saio-chorando Mixer-gusto-mascarado nou ento usaio-chorando Saio chorando, não aguento, saio chorando, não aguento Saio chorando, não aguento, saio chorando, não aguento Saio chorando, não aguento, saio chorando, não aguento Os melhores DJs estão aqui Do outro lado Se curando Porque Nós palhaços E aí DJ Vinicius PR É tu que comandou os Mandela em Bituba, caralho Ai que saudade do Ponte gritando Vá me invadir 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 Foi mexer com os mascarados, não aguento, saio chorando Foi mexer com os mascarados, não aguento, saio chorando Meia hora de trepar, trepar, não aguento, saio chorando Meia hora de trepar, trepar, não aguento, saio chorando Meia hora de trepar, trepar, não aguento, saio chorando Meia hora de 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 trepar, não aguento, saio chorando Legenda Adriana Zanotto